Que pertinho Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo o que tenho é pouco Não dá pra você encaixar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que também você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena me dar Oh 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 Mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim E então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra quê? Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim E então misture tudo dentro de nós dois Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Tantas vezes eu quis Ficar solto Ficar solto Como se fosse uma lua Pra brincar Pra brincar no teu rosto Ficar solto 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 Obrigado.